Lá em casa os portugueses querem saber quanto tempo é que vocês passam na internet? Algum, algum acho que hoje em dia a internet faz parte da vida de todas as pessoas, acho que é importante. Costuma ver vídeos no YouTube? Alguns, sim. Músicas, animação, aqueles mais virais ou as músicas. Os de humor, às vezes algumas entrevistas, depois... Facebook? Ah, sim, às vezes. Passa muito tempo. Mais ou menos, quando não estou a trabalhar. Eu passo normalmente 5, 6 horas nas redes sociais. Amo. O meu filho que tenho. Ele passa muito tempo agarrado à internet? Passa muito tempo, ele gosta muito. Quantas horas? É? Sim. Mensagem? Mensagem, fala com o namorado. Já tive, já não tenho. Já não tens porquê? Epá, achei-tei-me com aquilo. Sabe o que é uma selfie? Não, não sei. Uma selfie. Estou falando virado para nós. Não queres tirar uma comigo? Não são... Se tiver que ser, sim. Se tiver que ser? Eu não. Duck Face? Não. Então eu vou lhe ensinar, olhe bem para mim. Quantos likes é que costuma fazer por dia? Às vezes 2 ou 3. Cerca de uns 100. Uns 100? Sim. E quantos amigos? Mais do que 100? 70. Quantos amigos tu tinhas? Poucos. 400 e tal. Há quem tenha 5 mil, não é? 400 e tal é muito, nem eu tenho isso? Tens, certeza que tens. Tens bem mais. Uma duck face aí para casa. Tens, certeza que tens. 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 Tens, certeza que tens.